Uma taça de vinho é perfeita para os adultos curtirem Cines ou Zones. Vamos lá então, Ryan, casa da viciã do acabamento de Hackett Square, a barriga da fera. Cadê o Chris Hackett? Cala a boca. Não, cala a boca cacete. Gente, ela matou a Kaylee. Eu já expliquei o que rolou. Cala a Kaylee, o que eu faço? Ah cara, eu to com muita raiva desse personagem. Chato pra caceta. Eu tenho que ser... Como é que é o nome? Como é que a carta tinha dito? Tem que ser... Ah, eu esqueci o nome. Tem que ter empatia, lembra? Empatia. Então é o seguinte, eu inserto aquele link que eu faço. Eu queria, na verdade, era outra coisa. Ah, Kaylee, o que eu faço? Ah, uau, isso é que é mostrar a liderança, hein? Falei pra calar a boca. Sem chance, eu to fora dessa. Isso é com você, cara. Só, pensa no que aconteceu essa noite, tá? Só falo isso. Exato. Tudo isso por um poema? Que poema? Curioso, você disse que ouviu uma mulher? Isso. Peraí. Você disse que ouviu uma mulher chorando? Quando fugiu? Por quê? O que você sabe? Aham. Ele tá falando daquela história de fantasma, né Kaylee? É verdade, a mulher chorando... Isso não é uma história de fantasma. O Dylan te ouviu no telefone. E vocês tão no meio dele. O seu bracelete. O que você tá fazendo? Tá fazendo o quê? Só quero ajudar. No pior dos casos, isso deve te dar uma chance de lutar. Isso vai matar eles? De vez? É. O quê? O quê? O que é isso? Se for o Nick ou outra pessoa, como eu disse? No pior dos casos. Que isso? Rayan, baixa essa porra antes que você machuque alguém. Ah! É um bagulho de 12. É um tiro de 12. Com um negócio de prata dentro. Ah, atendi, faz sentido. Tá, realmente faz sentido. Ela é muito foda, cara. Eu adorei esse personagem. Como é que eu vou saber? É, realmente. Não tem como saber. Também faz sentido. Seria melhor perguntar onde que vocês viram o lobisomem, né? Já pensei em não matar ele. Deve ter outro jeito. Deve ter outro jeito. Vamos ver, vai. Verdade. Eu vou ter que esperar até a próxima lua cheia. O Max também vai. E todos que ele mordeu. E como isso é problema nosso? Por que não pergunta para os seus amigos na floresta? E não esquece do Nick, cara. Tá bom. Se chegar perto, vai ter água fria em vocês. Ryan, vamos sair fora. Eu tô ficando sem tempo. Se eu não conseguir achar o Chris Hackett, um monte de gente vai acabar se machucando. Eu vou com você. O Chris não tem nada a ver. É, ele não sabe, né? Eu vou provar que o Chris Hackett não tem nada a ver com isso. Ele queria que a gente ficasse aqui hoje para proteger a gente. Não ligo para o que acha. Ele sabe? Eu não lembro se ela contou sobre o Chris Hackett ser um lobisomem. Contou, né? Tá. Faz o que você quiser. Você viu o que aconteceu com o Nick? Ele foi mordido. Vai ficar tudo bem. Aquela viatura roubada. Cadê ela? Joguei no lago. Por quê? Era uma viatura roubada. Faz sentido. Você vai ter que consertar a minivan. Vai para um lugar seguro. Meu Deus! Não abre a porta da minivan. Uma hora. Ou duas, eu não sei. Não é bem uma ciência exata. Não, não pode abrir a porta. Lembra que a gente viu na carta? Não pode abrir a porta. Não pode abrir a porta, rapaziada. Não pode abrir a porta. Não, 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 não. Você até pode ir para a minivan, mas você não vai abrir aquela porta. Tem certeza que esse é o caminho? Deve ser. Deve ou com certeza? Eu tenho cara de guia turístico? Por que que nos filmes todo mundo fica se farpando, cara? Não tem por que isso. Esses outros são vítimas, gente. Você já foi lá? Você já veio nesse lugar? Então, não. Pera, isso é sério? Eu conheço tanto quanto você. Que casa é essa que eles estão indo que eu não percebi atenção? Conhece bem o Chris Hackett? O Sr. H? Conheço sim. Assim, como conhecia bem esse caminho? Quando eu vim para o acampamento pela primeira vez, eu estava com uns problemas e ele me ajudou. Ele é um cara legal. Não conhece ele como eu. Não conhece mesmo. É verdade, porque ela conhece um lobisomem e você conhece um humano. Por que você é assim? Essa pergunta volta para você também, querido. Posso perguntar a mesma coisa, exatamente isso. Posso perguntar o mesmo. Como assim? Eu acabei de perguntar isso. Não posso deixar você atirar nele. Eu não vou. Eu vou atirar em um lobisomem. Que, aliás, é mesmo o que ele é. Não é. Não é. Meu Deus. Se ela mantivesse o bico fechado e só dissesse assim, vou caçar um lobisomem, não fala nada de Chris Hackett. Não fala nada. Aí depois morre e vê que é o Chris Hackett. Ai, meu Deus. Era o Chris Hackett. Puts. Quem diria. Olha ela aí. A casa dos Hackett. Vai nem ter treto. Então, ele mora numa mansão de caipiras com a família caipira no meio do mato. Olha só esse lugar. Não, mas a mãe dele mora aqui, eu acho. Nunca foi lá. Mas, se a gente quer respostas, esse deve ser o melhor lugar pra começar. Mas, peraí, como é que a gente entrou? Como assim? Como a gente entra nessa casa? Olha, essa é uma boa pergunta. Talvez não dê. Aquele arame farpado ali não está nem um pouco convidativo, né? Eu te entendo, ele é seu amigo. Mas, vai, com paciência, vai. Diz assim, olha pro meu olho. Olha o que sobrou dele. Pronto, bom... É um ótimo argumento. Não tem como contra-argumentar isso. O tempo é curto. Lembra? Deve ter alguma entrada em algum lugar. Eu te peguei. Cuidado, tá cedendo. Eu te peguei. Foda-se. Ao invés de eu sair, ir pro lado, dar um pulinho pro lado. Não, eu te peguei. Calma, vamos cair junto. Você tá legal? Que sacanagem. Laura. Laura. Água. A fera nada teme, exceto águas claras. Ai não, Laura. Merda. Peraí, ela é uma mulher. Existe lobe-mulher? Puta. Que olhos grandes você tem, vovó? Ah, não brinca. Dá pra ver o amarelo nos meus olhos? Sim. Infelizmente, você tem dois segundos de vida. Ele é daltônico, tadinho. A gente não tem muito tempo. Então, é melhor a gente dar o vá... Bom, a fera sou eu. Tá? A fera sou eu. Vamos ficar tranquilo. Qualquer coisa, eu meto uma dentada na cabeça. E isso vale pra você também, viu, seu otário? Vai tomar dentada na cabeça. Que isso? Temos aqui um... De primeiros socorros ou de almoço, se for um pedreiro. Marmita de um minerador. Falei pra vocês, mano. Os pertences esquecidos de um minerador e a pedreira que foram abandonados os túneis. A carta de fechamento indica que isso tá aqui desde os anos 30! 30! Peraí que tem coisa nova na foto antiga aqui. Fota desbotada do acampamento dos anos 70. De acordo com os nomes dos garotos na foto, devem ser Hackett. C Hackett e T Hackett. Crazy Travis. Eles são irmãos. Uau! De gentilho queimado. O antigo xerife morreu no incêndio seis anos atrás. Então isso deve ser dele. Travis deve ser o sucessor dele. Ah, o incêndio é aquele do circo! Eu lembro disso. Recordo do jornal. O incêndio de um Harry Potter seis anos atrás tirou a vida de muitas pessoas e dizem que foi criminoso. Não é de admirar que tenha sido notícia de capa. Cara, que loucura! Então faz seis anos que o... Travis Scott é o xerife do bagulho. Registro de monitores. Laura e Max foram sequestrados por Travis e Chris tentou acobertar não avisando que eles nunca chegaram no acampamento. Desenho assustador. Esse desenho parece que... Não, pera aí. Isso que já foi. Carta para a enfermeira. Chris X escreveu uma carta para a enfermeira do acampamento dizendo que eles partissem um dia antes. Faz muito sentido. Sabendo que tinha pouco tempo que eles não queriam correr o risco de estar perto da enfermeira quando virassem lobisomem. Faz sentido. Vamos ler a cartinha agora, porque é isso que nós somos, leitores assíduos da cartinha Entertainment. Aliás, essa marmita como está com 70 anos, é melhor não beber, né? Querido e estimado empregado, sinto informar que seus serviços em Hackett's Quarry não serão mais necessários. Pretendo inundar a área da pedreira central e transformar em um lago para que ela volte a sua beleza natural. Você receberá o pagamento até o final da próxima semana e então deverá desocupar as instalações. Gostaria de agradecer pela sua lealdade e desejo muito sucesso no futuro. Com os melhores cumprimentos, Septimus Hackett. Esse vai ser o nome do meu filho. O maldito não tem como nos pagar. É a última vez que confia em um Hackett. Ah, então o cara demitiu por não ter como pagar. Oh, será que... Na moral, lembra quando a gente estava lá no lago? Que tinha o Jacob, o fortão lá? E a Ema, a avestruz, lembra? Lembra que eles pularam no lago e tinha um cadáver lá pendurado? Será que o cadáver é de gente que trabalha nessa pedreira? É cadáver antigo assim? Sei lá, se fosse, acho que teria que estar carcomido, né? E depois de tanto tempo defasando. Mas é uma opção. É uma opção. Vamos ver aqui. Cartas? Estamos procurando cartas, rapaziada. O que é isso aqui? Piraqueta! Pega a piraqueta! Boa arma! Não, pera aí. Mas é uma arma contra mim, porque eu que sou a luz dos homens. Essas ferramentas enferrujadas... Porra, sou os homens. Aí é foda. Onde que tava? Aí. Essas ferramentas enferrujadas são o que souberam do alogio industrial dos recordes antes da mina ser fechada. Não brinca. Ninguém vem aqui há muitos anos. Mas a grande dúvida é... Eu vou me tornar uma lobisomem ou uma lobe-mulher? Até agora ninguém me respondeu isso. As perguntas realmente importantes têm que ser feitas. E aí, chat? O que você que tá assistindo esse vídeo acha? Lobisomem ou lobe-mulher? Deixa nos comentários. Se vocês estiverem assistindo Cine Soul Zones do seu sofá e não quiser pegar no teclado e quiser ficar confortável, fique à vontade também. Vamos entender completamente. Cine Soul Zones. Aliás, mano, vocês estão gostando do Cine Soul Zones? Fala aí depois. E fala aí. Deixa eu ouvir um barulho, mas tudo bem. Faz de conta que não foi nada. Cezacito comendo pipoca, tomando refrigerante. Pra quem for adulto aí, um vinhozinho. Porra, mano. Cine Soul Zones é um bagulho feito pra você ficar confortável. Você já parou pra pensar, querido, que de repente essa bruxa é a mãe do Chris Hackett? Mas não, né? Você é o defensor do Chris Hackett. Esqueci, esqueci. Você é o defensor dos oprimidos, né? Então... Não! Não! Só os capitães óbvios falando. Deve ser legal ser um jovem americano num filme de terror, né, cara? Reina o sarcasmo, reina a falta de medo, a falta de noção. Hã? Só os patetas. Os caras pensam que estão num Chaves, velho. Não, mano. Vocês estão num filme de lobisomem, seus arrombados. Ali, mano. Os amantes! É, velho. Hoje tem um, hein? Os amantes. A harmonia no desacordo. Trazido à tona apenas pelas chamas da paixão. Sangue abombeado do coração. Quase dá para sentir o gosto. E sentir esse gosto pode salvar uma vida. Significa que sentir o gosto de sangue pode salvar uma vida. Sangue igual a vida. Sangue igual a vida. Vamos lembrar disso. Sangue igual a vida. Cara, olha só esse lugar. Antes de pular, ele já estava falando merda. Ah, não. 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 Vocês não vão ser um casal romântico nem por cima do meu cadáver. Eu não vou deixar a mina mais foda ficar com o cara mais otário desse jogo. Não. Eu vou fazer todas as escolhas possíveis para que vocês fiquem bem longe um do outro. Que dependendo de mim, cara. Vocês jamais vão ver o pipi um do outro. Tá de sacanagem, velho. O topo da lista de primeiros a morrer e quer ficar com o último. Não. Eita porra, isso é alto. Ah, não me diga. Tá vendo? Tá vendo o que é um cara desse? Sabe nem puxar assunto. Opa, o que nós temos aqui? Você acha que tem alguma coisa? Pele com cicatrizes. Um pedaço do que parece ser pele machucada ou com cicatrizes. Que? Com a gente? Tipo um lobisomem? Esse lugar não está tão abandonado quanto a gente acha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cara, se lobisomens mordem outros e aí os outros viram lobisomem. E para eles deixarem de virar lobisomem. Eles têm que matar quem está na ascensão. Tipo, tem que matar o lobisomem imediatamente superior. Significa que lobisomem é um esquema de pirâmide. Já parou para pensar nisso? E por causa disso a gente tem que matar quem está no topo. Quem é que está no topo? Quem é o primeiro lobisomem? Cave do not enter. Caverna, desmoronamento não entre. Ah, Cave Inn. Ah, tá. Desculpa, gente. Ele é errado. Não. Não puxa assunto com ele, não. Ah, eu estou falando. Não puxa assunto com esse cara. Você sacou o que eu quis dizer. Você sacou o que eu quis dizer. Tem tempo que venho para cá. E acabei conhecendo esse lugar. Agora é quase minha casa. Sabe? Era. Até agora. Mas e a sua amiga... A Caitlyn era esse o nome? Ela parece te admirar. Então, ela... Ela está afim de mim, cara. E o Dylan também. Ah, Modéstia, teu nome é Ryan. Eu não estou me gabando, não. É só um fato. Eles não escondem isso. Exatamente. Mas e você é de quem você gosta mais? Ele é tão sensual. Não sei. Por que o cara sensual é sempre aquele que está... É sempre o imã de pessoas? Devia ser assim na vida real também. Aí todo mundo ia gostar de mim. Por aqui. Estou vendo uma luz. É... Ou fica... Parado aí. Você decide. Eu sou Fortnite. Tem alguém comendo espinafre. Ou virando lobisomem. Quem vai entrar no túnel do pesadelo primeiro? Você ou eu? Moleque, você é muito covarde. Desculpa. Espera aí. Eu queria voltar aqui rapidão. Só para ver se tem carta aqui. Ih, não tem. Desculpa, tia. Hoje o Uno vai ser um pouco... Menos... O que eu estava dizendo, tia? Oi? O Uno vai ser maravilhoso. Vai ter Uno a noite inteira. Tu vai adorar jogar, tia. Relaxa. A roda da sorte. Afinal, sorte não passa de uma roda girando. Às vezes, você tem que se arriscar. O karma funciona de jeitos misteriosos, mas favorece quem presta atenção. Abra os olhos. A roda gira. Mas olhos de águia conseguem ver onde ela vai parar. Cara... É muito estranho, cara. Eu não sei qual das cartas eu vou entregar para ti. As duas parecem ser muito boas. Eu acho que a outra foi mais direta, mano. Essa daí está um pouco mais abrangente. Eu acho que eu vou entregar essa carta aí para ela. Né? Eu acho que eu vou fazer isso. O que foi, moleque? O fantasma? Parece ótimo. Tem as de aranha. Peter Parker esteve por aqui, moleque. Ó, tem até um negócio para fazer... Para tecer fio para costurar. A palavra costurar me fugiu da cabeça. Moleque, deixa que eu faço as coisas aqui e mato quem tem que matar. E aí tu faz aí para mim um agasalho de lã que está frio. Cuidado, farbas. Pelo amor de Deus, eu sou lobisomem. Me respeita. Obrigada, eu estou bem. Parece que achamos a festa. É álcool. Da época da lei seca. São túneis de contrabando. Ah. Então essas bebidas já tem quase 100 anos. E perto de Nova York? Boas? Está mais para vintage. Olha, tem uns vinhos que envelhecem. Acabou, hein? Então os rackets faziam bebida clandestina. Faz sentido. Deve ter mudado de ramo quando a pedreira fechou. Vamos, sem viagem no tempo. Por isso que eles fecharam daí os túneis. Porque não tinha mais o que fazer, né? Bebida clandestina não ia ter mais... Não é mais clandestino. Você acha que é a saída? Ah, não sei. Eu estou completamente perdido. É, eu também. Vamos. Vocês fazem uns drama quando não precisa, né? Ué. Aff. Sério que a gente não vai ver essa parte ainda. Sério. Os caras só passaram por uma porta. Não é para abrir porta. Lembra? Não abre porta do carro. Não abre porta do carro. Não abre porta do carro. Nosso cara é muito maior que as duas. Entrou o titã fundador atrás da titã fêmea e da titã... Outra. Que não é a fêmea. Que é outra. Que porra aconteceu aqui? Foi mal. Ah, foi minha culpa. Eu meio que desentendi com o nativo. Que merda, Caitlyn. Esse lugar está detonando. Você devia ver outro cara. O que aconteceu com o Jacob e a Emma? Provavelmente nada. Eu espero. A gente vai atrás deles? Avisar? Eu acho que o mais seguro... O mais responsável é procurar ajuda. Certo. Depois a gente volta para buscar eles. E o Nick? E o Nick? Tá, ela já sabe que o Nick pode voltar ao normal então, né? Ela não ia falar isso. Não abre a porta. Não abre a porta. A Emma está ali. O que foi? A Emma está ali. A Emma está ali. Mas a Emma a gente não sabe se ela foi... Se ela foi afetada ou não. Eu não sei. Não abre. O que foi isso? Eu... Jacob? Emma? Mano, eu não sei se a Emma estava infectada ou não. Acha que eu dei? Eu vou abrir. Não! É com você, amigão. Não vai abrir. Fica tranquilo, meu querido. Eu não vou deixar. Não. Ai, eu... Não tem escolha? Nossa, o cara já está um cotoco no braço. Era só olhar pela janela. Eu não sabia que era você. Eu estava muito assustada. Eu achei que não é pimenta. O que? Era o matizante. Quase a mesma coisa. Ah. É. Eu só achei isso lá na van. Tá. Por que que tu balançou tanto a van então se tu queria ficar escondida? Aliás, por que que eu vi isso aí no... Dylan? O seu... Pera aí, eu acho que deve ter outro carro. Porque, para mim, para pensar, o carro que eu vi na visão da véia não era assim. Né? Era outro. Ela estava na delegacia esse tempo todo? Loucura, né? Todo esse tempo, nós nos divertimos no verão. Sem nem saber. Nossa. Tá legal. Dá para consertar? Não. Ah. A peça está no lago. Mas exatamente o braço do rotor. Tem um ferro velho na estrada. Então, dá para consertar? Olha, não posso prometer. Mas, talvez, é lá que a gente vai encontrar. Não parece muito provável. Preciso de você. Tadinho, ele está inseguro. Eu preciso de você. A gente precisa. Tem que ser bonzinho com ele, gente. A gente perdeu a mão. Beleza. E, mais uma vez, o Dylan corre risco mortal para salvar seus colegas de trabalho. Eu estou tentando te proteger, parceiro. O que exatamente a gente vai fazer? Tipo, a van é legal, mas não é nenhuma fortaleza. Bom, tem um abrigo embaixo do chalé. Lá deve ser seguro, por enquanto. Eu... Abby, vem comigo. Boa sorte. É, ele não vai estar lá. Ele não vai estar lá, né, gente? Ele não vai estar lá, eu acho, não, né? Caminho escolhido. Por favor, não faça me arrepender. Bom, ela tem uma 12 e ela sabe atirar. Nada de ruim pode vir disso. Tá de boa. Nada de ruim pode vir disso, rapaziada. Tô safe, tô tranquilo. Eu jogo o Valorante ainda. Tá sereno. Ele tá sereno, porra. E agora, ó. Tô controlando uma lobisomem. Lobo mulher. Lobo woman. Ah, daí é sacanagem. Daí já não garanto uma integridade física. O que foi isso? Ah, então tu é a mãe dos caras. O policial tá ali, filho do Mackenga. Pera aí, eu não tinha trancado ele. Não tinha trancado ele lá. Ô! Bom, se bem que, pera aí, se bem que faz tempo, né? Alguém deve ter passado lá pra destrancar o cara, né? Vamos combinar, né? Faz um pouco de sentido, né? Vamos, vamos. Bom, não preciso mais procurar a carta, né? Eu já achei duas. Pera aqui. Três. Três. Como é que eu vou escolher entre três cartas pra dar pra véia? Vai ser tipo, eliminação? Bom, o imperador, autoridade, paternidade, estruturas criadas para caírem, não é? Os fortes caem e os impérios vão junto. Deixe que sangrem. Deixe que matem uns aos outros. Deixe que apodreçam. Ah, não. Nossa, é péssimo. Nossa, isso é péssimo. Essa carta aqui vai indicar alguém que eu tenho que deixar morrer. Tá, pera aí, mano. Deixa eu ver a carta aqui. Vamos ver. Sangue é bom. O gosto de sangue vai salvar uma vida. Roda da sorte. Finalmente, uma roda girando. Às vezes você tem que ser escar. O karma funciona de vez em você. Mas parece que a impressão é só. Abre os olhos. Às vezes tem que... Cara, meu Deus. Eu não sei qual das cartas eu vou entregar pra véia, mano. Nossa senhora. Que escolha desgraçada. A roda da sorte, mano. Ou o imperador. Um dos dois. Ai, ai, ai. Que cacilda. Nossa. Coitado. Que cabeção. Bob. Quem é Bob? Ah, é aquele caipira fortão. Quer ver? Com certeza. Bob, o construtor. Ops. Eu tô bem. Ah, é onde tá o Jacob? Tá vindo ali da frente. Jacob. Relaxa. Deve dar choque essa porra. Vou ter que fazer em silêncio, né? Vai acordar todo mundo. Porra, o que aconteceu contigo? Abri a jaula. Vou abrir. Peraí, Ryan. Não. Ah, eu pensei que era a jaula dele. Mãe, o que tava fazendo com eles lá embaixo? Não é nada. Agora eles estão seguros. Exatamente como tentamos fazer a noite toda. O que foi isso? Engraçado pra caralho. Tá na boca. Filho da puta. Puta merda. Olha, você tem que me tirar daqui. Como? Tá eletrificada. Tá, olha. Tem uma caixa lá no canto da sala. Acho que é o controle das grades. Acordou? Eu ouvi um velhote. O cara da floresta. Ele tava usando ela. Ah. 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 Por que você veio aqui, Travis? Devia estar com os outros. É como eu digo, ficamos a noite toda tentando proteger as crianças. Mãe. Ah. É aquele. Ela morreu. Não. Os meninos estão trazendo ela. A netinha. Sempre soube que você tinha um parafuso a menos na cabeça. Ela não morreria assim. Bala de prata. Ela morreu, mãe. Não. Que droga. Não. Não, não. Não, não. Não a minha neta. Não a minha netinha. Não a minha pequena Kaylee. Não a Kaylee. Minha netinha. Kaylee não, seu merdinha. Não a minha pequena Kaylee. Como você pode? O que você fez com ela? Não fui eu. Não foi ele, quer dizer. Foi a... Foi a Lara Croft aí. Morderam você? Ela é louca. Pararam a Laura? O que ela vai fazer? Pera aí. É ele. Pensa bem. Por que iam prender ele numa jaula? Então quem é esse? Quem é ela, porra? Ela tá no comando. Você já se enganou uma vez. Pode até ser o Nick. Pode. Verdade. True. Pode. Eles disseram que acharam dois de nós. Seja lá o que isso quer dizer. Então é o Nick. Seja ele. Não vai sair daqui. Lembra? Temos que ter certeza. Você prometeu. Pior que é verdade. Eu acho que é o Nick. Eu acho que é isso. Você tem que me tirar daqui. É sério, cara. Como foi que alguém arrugou uma arma com uma bala de prata? Era minha. Eles pegaram. Eles pegaram. Seu idiota de merda. Mãe. Mãe, por favor. Não, mãe. Mãe. Seu idiota de merda. Imbecil. O motoboy chegou com a pizza. Mãe, pega lá. Pega a pizza lá, mãe. O nome de um filhinho da mamãe do cacete. Ajudar o Jacob. Não, vão ajudar. Vão ajudar. Ok. Ok. Tá legal? Me ajuda aqui. Ok, então... Com paixão, lembra? Você tem que... Abrir a minha porta. E aquela ali. E com certeza não a outra. Ah, legal. Valeu, detetive. Não, vai tomar no cu. Tô tentando ajudar. Não, vai você. Eu quero ajudar. Cala a boca. Cala a boca. Tá, tem um painel ali na parede. Tipo uma caixa, sei lá. Deve dar pra usar os botões pra isolar cada uma das jaulas. Tá. Aguenta aí. Tá bom. Merda, eu vou escolher a errada, certeza. Merda, merda. Que merda. 753. 753. Não pode 7. 753. Ai, cacete, 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 cacete. 753, 753, 753. Essa aqui é... 753. 753, 753, 753, 753. 753. Calma, relaxa, relaxa. Seus olhos, relaxa. 753. Então, acho que tem que ser a 3 e depois essa aqui. Vão ver. E agora, essa aqui. 753, 753, 753, 753, 753. Tá, beleza. Essa. Isso, cara. Boa. Agora, não caga no pau. Pera aí. 753, 753. Ai, merda. Eu acho que eu fiz errado. Eu entendi. 1, 2, 3. Não. Não, não, pera. Acho que eu fiz certo. Eu consigo, eu consigo. Eu acho que eu fiz certo. Se concentra, cara, vai. Agora a soma tem que dar 5, né? Pera aí. 7, 5, 3. Mano, pera. Só um segundo. Se eu tirei o 3 e eu tirei o 2. Deu 5. Então, eu acho que eu tenho que abrir essas duas de cima. Vai dar 3. Nossa, graças a Deus, mano. Sou o mestre da matemática. Nossa, mano. Ainda bem que eu cursei a primeira série do Ensino Fundamental, velho. Ai, nossa. Você tá horrível. Valeu. Aí. Cadê todo mundo? Jake. Nada da Emma. Não sei onde ela tá. Vai e alcança eles. E cuidado. Eu não sei se tem como voltar pelas minas. Coitado, cara. O cara tá peladão. Dá muito tempo. Jake, eu agradeço a sua ajuda. Tem que agradecer mesmo. O pai é brabo. Não aprendi matemática à toa, né, rapaziada? Não a minha Deus. Não a minha netinha. Não a minha Kaylee. Não a minha Kaylezinha. Acho que falta uma frase, né? Então, você, você prendeu os filhos da puta dos monitores na sua maldita cadeia por dois meses inteiros, não foi? Está me dizendo agora que em vez de colocar uma bala naquelas cabecinhas cheias de merda deles... Já entendi porque eles são insuportáveis. Amanhã é pior ainda. Você entregou sua arma com uma bala de prata e eles atiraram na minha Kaylee. É isso que está dizendo, Travis? Sem mais sangue na sua mão. Você disse isso. Foi você. Meu Deus. Sabe demais pra isso agora. Mas... E se tivesse sido... Eu... Ou... Ou... Ou Bob? Tá, e aí? Ela era da família. Um bom menino. Protege a família. Silêncio, véia. Você não é um bom menino. E você é uma velha desgracenta. Eu queria desfazer isso. Eu queria desfazer tudo isso, mas não posso. É, mas eu não... Eu não entendo por quê. Por que você não resolveu o problema quando teve a chance... Resolveu o problema? Tá ouvindo o que está dizendo? Consigo me ouvir muito bem. Eu sou velha, não surda. Eu sou um policial, entendeu? Ai, agora eu sou cega, seu filho da puta. Você é a puta, é isso aí. Eu não enxergo mais. Fica mostrando esse distintivo como se ele valesse um milhão. Só conseguiu ele porque o Hank morreu naquele incêndio. Mãe. Mãe nada. Não venha com mais. Senta, por favor. Por favor. Não me diga o que fazer. Por favor. E não fique andando por aí como se você fosse melhor que todo mundo, porque não é. Quer se sentar? Por favor. Não me diga o que fazer, seu pedaço de merda. Gente, por que vocês fizeram isso? Ah, tá. Pensei que ele tinha aberto o alçapão ali. Ou será que eles tentaram abrir? Gente, vocês são burros? Manda o Bob aqui. Vocês são burros? Não é possível. Não, para. Não, 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 não. Não. Não, não, não. Para, para. Não é possível. Não. Não. Me recuso. Me recuso. A acreditar nisso. Nada disso aconteceu. Eu não tô acreditando nisso. Quem, sem consciência, ia meter a cabeça ali e ia fazer um barulho ouvindo o que os caras estão falando? Gente, pelo amor de Deus. Não, isso ficou palha para a caceta. Isso ficou palha para a caceta. Essa parte aí ficou palha. Me desculpe. Não é possível, cara. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso que ela foi pega dessa forma escrota. Ah, não. Não pode. Não pode. Falar de novo. Sentiu minha falta? Na verdade, não. Com sorte, você trouxe mais algumas das minhas cartas. Vamos dar uma olhada? Ai, caramba. Os amantes. Harmonia no desacordo, trazida à tona apenas pelas chamas da paixão. Sangue é bombeado do coração. Quase dá para sentir o gosto. E sentir esse gosto pode salvar uma vida. A roda da fortuna. Afinal, a fortuna não passa de uma roda girando. Às vezes, você tem que se arriscar. O karma funciona de jeitos misteriosos, mas favorece quem presta atenção. Abra os olhos. A roda gira, mas olhos de águia conseguem ver onde ela vai parar. O imperador. Autoridade, paternidade e estruturas criadas para caírem, não é? Os fortes caem e os impérios vão junto. Deixe que sangrem. Deixe eles se matarem. Deixe que apodreçam. Detalhes? Então, escolha a possibilidade de futuro que você quer ver. E preste atenção. Tente achar lucidez no caos. Tente achar lucidez no caos. Tente achar, senão tem que ter um bom olho. Senão tem que ser a roda da sorte. Porque eu falava lá sobre olhos de águia, né? Olhos atentos. Vamos ver. Eu quero isso mesmo. Vai, vamos ver. Pelo que eu vi, ele vai mirar. E aí tem que ir para a esquerda. Hum. Então quando a gente vai mirando com a 12, vai para a esquerda. Vi a placa no caminho para o acampamento. E se a gente fosse andando pela estrada? Não é a estrada principal? Não, isso é propriedade dos Hackett. A estrada principal fica uma milha para lá. Como é que eu sei mais sobre tudo isso do que você? Cala a boca. Então é mais uma hora de caminhada para a estrada principal e depois mais umas três ou quatro horas até o próximo... Sei lá o que. É. O que foi isso? Vamos continuar. Tá. Uma boa, né? Então... Esse sou eu agora. O que foi? Um gancho vai cair bem em você. E aí seu apelido vai ser gancho-ganchinho. Ai meu Deus, não piora as coisas. Eu acho que é bem singular. É, eu acho que sim, é bem singular. Eu poderia arrumar uns acessórios diferentes. Eu tô com pena dele, rapaziada. Não é, não é com tudo. É uma história e tanto. Eu tô com pena dele, tadinho. É, eu acho que dá para falar disso no programa da estação de rádio. Todo mundo vai rir disso daqui a uns anos. Você e eu, talvez até o Rai. Você acha que perdemos a nossa chance? As coisas estavam indo bem lá na fogueira. Eu, eu tô, eu tô ficando doido. Alguma coisa ia rolar. Sempre tem o ano que vem, né? É, mas vamos passar por esse antes. Mas não importa mais mesmo. Parece que descobrimos o tipo do Rai. Confiante e... Heróica. Com um tapa-olho. Piratas? Vai que a perna de pau tremeu, né? Pronto. Eu penso, meu, Dylan anda rebolando. Um ferro velho. Merda. Eu pensei que tinha gente aí. Cara, é incrível, cara. O Dylan, no início do jogo, era um dos que eu menos gostava. Agora, porra, eu tô curtindo ele pra caramba. Viga aí, eu voltei a ser a Alex. Alex Dunphy. Como é que elas trancaram isso do lado de dentro pra fora? O que será que a gente faz agora? É, eu acho que a gente fica à vontade, né? Vamos preparar umas bebidas, dar uma olhada na TV. Não? A mulher, eu tô meio que talaricou ela, né? Então, por que a mulher tá lá licuou? Por isso você faz vídeos. Cara, a minha profissão youtuber me obriga a escolher essa aqui. É por isso que você faz vídeozinho pra internet? Vídeozinho pra internet. Vídeozinho pra internet, desgraçada. Ó, tu vai subir na lista, hein? Cuidado. O número, engajamento. As pessoas riem comigo. Crescimento na plataforma. Eu finjo ser burra e elas riem. Eu finjo ser burra. Ou, talvez eu goste de fazer as pessoas rirem. Peraí, isso me faz um burro real também. Vou ficar quieto. Olha, foda-se essa noite, né? É. É, eu vou esquecer que você me talaricou. Quero te ouvir dizer. Foda-se essa noite, que ela se foda até de manhã. Ok. Voltei a ser Lara Croft. Calma, mãe. Me larga, sua bruxa velha. Eu vou estourar sua cara. Puta. Todo mundo se acalma. Não pode atirar no que não vê, querida. Ah, mas eu posso. Ah, dava pra enxergar alguma coisa. Não é que a véia é foda? Ah, cara. Não vou. Desculpa, tem uma véia raquítica. E eu sou a Lara Croft. Foi sem querer. Rapaziada, foi sem... Não parem com isso! Constance. Mas que porra está acontecendo aqui? Acorda. Acorda. Querida. Vamos. Acorda. 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 Ah. Ah. Eu tenho mais munição aqui, tá? Ah, o retardado. Fica piano aí. Ei, meia doze. Peraí. Por que ele não levou doze? Entrou em choque. Filho da puta! Mal sabia ele que ele me deu uma arma. Vou tirar essa merda daqui. E fazer auto-estruturação. Nossa. Meu Deus do céu. Porra. Cara, é sério que uma casa dessas tem um negócio desse de levar prato entre um andar e outro? Eu achei que isso aí só existia em casa de gente muito rica. Se bem que eles contrabandeavam bebida, né? Isso não é bom. Na época da proibição. Calma. Relaxa, querida. Relaxa, relaxa, relaxa. Puxa a faca. Puxa a faca e aplica pressão. 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 Relaxa. Pressão. 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 Isso. 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 Pera aí. Oh, só um bagulho. É pra tu levar a faca junto, tá? Eu mandei tu puxar a faca pra tu levar ela junto. Tá? Tu não... Usa alguma coisa aí pra estancar o ferimento, cara? Senão tu vai sangrar até a morte, burro. Meu Deus do céu, gente. Não foi pra isso que eu escolhi essa parte. Não foi pra isso. Era pra ele agir igual um... Um responsável. Porra, meu. Evidência coletada. Carta da Kaylee. Carta de confissão da Kaylee. Hackett escrita para a avó. Ué, carta de confissão do quê? Pera aí. Mostra. Mostra a confissão. Lei de novo. Lei de novo. Mano, mas eu só posso ler se eu vasculhar o item. Caceta. Mano, alguma coisa pra estancar o ferimento. Continua aplicando pressão no ferimento, meu querido. Tu foi monitor como, cara? Me fala. Como que tu foi monitor com essa noção de sobrevivência zero? Não, não faz isso. Não faz isso que vai dar susto. Não faz isso que vai dar susto. Vai dar susto. Vai dar susto. Eu vou tomar ele. Ah, eu vou tomar ele muito. Não tomei ele, graças a Deus. Nossa, quase que eu tomei ele. Quase que eu tomei ele, eu susto. Tá trancadinho. Opa, carta, carta, carta. Morte. Ih, rapaz. Puta merda. Morte. A morte assume muitas formas. Pode significar mudança, transição, transformação. Geralmente é interpretada como um sinal de esperança. No seu caso, ela só significa morte mesmo. Meu Deus. Meu Deus. Alguém vai morrer, meu. Deixa eu ver aqui no acampamento. Ah, tá. Isso aqui é um mapa. Eu basicamente já fui em todos os lugares. Tem pistas. Distintivo queimado. Traz dos osso, eu poderia tirar para ajudar a família a cobrir os rastros desde o incêndio seis anos atrás. Tá, mas quem causou esse incêndio, mano? Foram eles? Foi essa família que causou esse incêndio? Será que foi a família mesmo que causou esse incêndio? Agora, eu não vou conseguir ler a carta da confissão, cara. Cadê a carta? Para em... Carta de uma... Não. Eu queria ler aquela carta, velho. Só que não dá. Não dá para ler. Vou ficar sem poder ler essa porra agora. Tá feliz, jogo? Caminhos. O Roy decidiu decepar a mão de Gila. Eu não tenho visto muito isso daqui. Acho que não vai fazer muita falta, né? O que é isso aqui? Ah, que nojeira. Nossa, para que isso, mano? Usou um banheiro, porra. Mano, e a véia? Mano, a véia morreu. Eu não estou acreditando nisso ainda. A culpa não foi minha, mano. Armário. Armário. Bloquear porta, esconder-se. Ah, primeiro bloqueia a porta. Depois se esconde. Espera aí. Eu sou muito burro. Era para eu me esconder. O que adianta eu me esconder se eu bloquear a porta? Nossa, fui burro. Fui muito burro, gente. Tipo, o que adianta eu me esconder, tá ligado? Se a porta está bloqueada. Daí eu vou dar a bandeira que eu estou aqui. A faca, moleque. A faca. A faca. Utilize-se da faca. Isso, caminha. Caminha para me dar a chance de fugir. É, ele tem um bom pinto. Gente, ele levou a faca. Esconder-se, correr. Ah, dessa vez eu vou esconder. Segurar a respiração, quer ver? Ah, pronto. Tô ouvindo você respirar, garotinha. Mentiroso. É mentira. Ele tá blefando. Eu tô clicando. Ha, teu blefe não é muito bom na virtualzão. Eita porra! Ah, ele não me viu? Uma deixa uma doze no chão e vai correr. Outro deixa uma faca no chão e vai correr. Lembrando que nada disso aconteceria se tu não batesse a cabeça na porta do alçapão. Isso, para e toca um piano aí. Para e toca um piano aí de boa. É massa? Toca! Ah, toca a porra do piano pra tu ver o que que te acontece. Sacanagem. Tá de sacanagem com a minha cara. Vai tocar o piano, vai. Pra tu ver o que que te acontece. Eita porra! Tem ursos por aqui? Parei de troféus de caça. Os spoilers do talento pra caça da família Hackett. A maioria das pessoas cobririam os ferimentos de bala e os machucados. Talvez tenham deixado assim para lembrar aí que os animais estão mortos mesmo. Caramba! Quer dizer então que os Hackett são caçadores natos. Não tá aparecendo, tamo me deixando fugir. Isso também meio que explica porque que o tiozão mais velho e o tiozão fortão do Whey Protein ali queriam caçar. Lembra? Com licença. Nossa, que susto, velho! Aquele veado. O animal. O animal veado ali. Carta do Sol, perfeito. Pega a carta do Sol. Vou dar uma olhada na carta do Sol. O Sol, a vitalidade de um novo dia. Ainda há tempo de acordar com o calor de ter sobrevivido à noite. Suas escolhas, suas ações. Sua própria vida está em jogo. Cabe a você encontrar seu caminho na escuridão e ver o Sol nascer mais uma vez. Ainda há tempo de acordar com o calor de ter sobrevivido à noite. Suas escolhas, suas ações, sua própria vida estão em jogo. Cabe a você encontrar seu caminho na escuridão. Cara, agora eu estou em dúvida, velho. Eu estou em dúvida se eu uso essa carta ou a da morte, velho. Acho que essa daqui é porque ela está mais escondidinha, né? Faz sentido isso que eu estou dizendo, né? Se ela está mais escondida é sinal que deve ter coisa melhor que ela está escondendo. Puta merda essa velha. Talvez tenha dado o medo. Oi, fofo. Tudo bem? Então. Não estamos mais de brincadeira, garotinha. Tenta, filho da puta! Você sabe que eu vou virar lobisomem, né? Eu não tenho prata suficiente para te matar. Mas com certeza eu posso fazer você sofrer. Toma. Receba! Ele me deu um tiro aonde, mais especificamente. Moleque. Vou fazer a tua vida um inferno. Agora a lobo e mulher vai entrar em ação. Atacar ou correr? Corre, corre, corre. Deixa você se fudido aí. Qual a sua posição? Qual a sua posição? Qual a sua posição? Foi no peito, filho. Péssima ideia. Péssima ideia! Cadê você? Ei! Parem com essa porra agora mesmo! Que paizinho fudido, hein? Cara, esse policial agora, eu não estou mais com tanta raiva dele, porque eu estou vendo os pais dele. Os pais dele são o terror da terra. Era para ele ter saído pior, né? Tu pressionou o ferimento, como eu tu falei? Ai, caceta. Parece que eu estou jogando Death by Daylight, mano. Ah! Ah, o cara não vai passar por aí. Se bem que ele pode quebrar essa parede com o próprio corpo, né? Ai. Ai, se bater em mim pela parede é covarde, hein? Covarde, covarde. Ai! Ele não passa por aqui nem ferrando. Tomou muita GH para passar por ali. Você não passa por aqui, lindão. Chegou o momento da imersão. Você é de tirar o fôlego, ganha conquista. Você é de tirar o fôlego, ganha conquista. Olha, ele ainda pegou a faca. Ele ainda pegou a faca. Você é a minha faca. Não, por favor. Por favor. Ninguém pega a minha faca. Mas tu tocou ela em mim. Você está vazando vermelho, feito suco. Por favor, você pode me ajudar? Não, cara. Você está sangrando. E eu só posso acabar com a sua dor de forma humana. Você sabe que eu sou um ser humano, né, tio? Isso aí, chorão. Mamãe, o cara da Pixar chegou. Calma. Calma. Que porra aconteceu com você? Você sabe, né? Nada fora do normal. Eu preciso de uma transfusão. Está feio, né? Não, está maravilhoso. Eu fico tentando dar um jeito. Nem seja lá o que isso for, mas todo mundo se machuca. Primeiro Max, agora você. Não é culpa sua. Não é culpa sua. Eu não tinha que ter vindo pra cá. Não devia ter deixado você vir. Você não manda em mim. Cara, se ele tivesse feito um curativo, um primeiro socorro ali, cara, que nem eu queria que ele tivesse feito, nada teria acontecido. Se você deve estar assistindo, você deve estar me julgando. Ai, Sozones, não era pra eu ter tirado a faca. Eu vou morrer. A intenção não era ele tirar a faca e só deixar a faca tirada. Você perdeu muito sangue. Mas eu vou me recuperar. Vai! Eu sei o que ela está pensando. Eu sei o que ela está pensando. Era isso mesmo que eu estava pensando. E aí eu vou me recuperar. Isso também significa... É. É, Sakei, lobo mau. É. Ryan, eu não tenho muito tempo. Eu estou sentindo a coisa lutando pra sair. Se deixar eu te morder e você se curar, aí... Aí eu vou ter que matar o Chris. Não é matar o Chris. A gente já vai ter que matar o Chris. É salvar a sua vida. E a minha. E a do Max e dos seus amigos também. Deixar você me morder. E viver pra matar o Chris Hackett. Ou sangrar até morrer. Você é eu, né, ô querida? Vamos fazer isso ou não? Tô tentando lembrar se tinha alguma carta pra me ajudar. Foda-se. Vai. Anda. Eu vou me arrepender disso. Eu vou me arrepender. Eu vou me arrepender, né? Né, gurizada? Eu vou me arrepender. Prontinho pra você. Rápido, antes que tu... Ah, foda-se. Você já morreu de qualquer jeito. Ok, 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 ok. Tá gostoso meu sangue? É B positivo. Flebotomia? Que isso? A gente tem que ir. É sério. Vocês vão subir a escada. É pra aí que vocês vão. Tá bom. Ferro velho, Hackett. Ah, é verdade. Surto do ferro velho. Tinha se esquecido disso. É o que se faz numa desova de veículos. Ele é que nem eu. Ele não faz a menor ideia aí de como funciona o carro. Cara, o pior de tudo é que tem mais uma carta pra eu encontrar nesse jogo. Se ela for uma carta bem escondidinha, vai ser ela que eu vou pedir pra tia ler. Por enquanto, a carta mais escondidinha foi o que eu peguei ali. Mas eu não lembro o nome dela. Filha do Mackenga. Não precisava disso. Precisava? Não. Beleza. Esse negócio aí de luz automática não é muito legal não, tá ligado? Ó, eu tô falando que não... É os holofotes passando por onde eu ando. É, luz na passarela que lá vem ela. Sou zonisa gostosa da bunda gigante. É isso aí. Bom, vamos ver o nosso... Como é que tá o nosso levantamento até agora aqui. Como é que tá o nosso saldo. Matamos uma velha. Uma velha desgraçada que merecia morrer mesmo. Chegamos a matar a Abigail, mas a gente ressuscitou ela do mundo dos mortos com as esferas do dragão. Claro, porque não apertou o botão, né? Será que vamos parar no documentário? Não. Cala a boca, vamos. Vamos logo. Espera aí, tem uma escada aqui, querida. Lembra desse jogo aqui de Exploration. Quem explora não morre. Ou talvez quem explora demais morre antes também. Tem essa, né? Vamos explorar. O que nós temos aqui? Um calendar. Um calendário. Auguste. 22. Lua cheia. Eita! Esses filhos da puta tinham planejado tudo. Até no ferro velho esse cara já tava manjando. Você era o último a saber, querido. Você é o corno dos lobisomens. Você é o último a saber que tem lobisomem. O que nós temos aqui? Bilhete do ferro velho. Pressione para ver. Estes rabiscos pedindo para que tirem alguma coisa dos registros são no mínimo suspeitos. Deve haver alguma coisa que queriam manter em segredo. Alguma coisa que nós atualizamos aqui? Não. Quem é T? Trimes. O que é que tá escrito ali, querido? Essa mecânica de ter que reler o negócio para tu conseguir entender o que tá escrito, eu não gosto não, viu? Eu queria poder ler do meu inventário. SUV, chassi danificado. Livre-se disso e tire dos registros. Eu acho que é o carro da Lara Croft. O carro da Lara Croft do Max, no prólogo do jogo. Prólogo dos anjos. Quem assistiu o Cavaleiro do Zodíaco aí, tá manjando. Qual é o prólogo dos deuses? Agora eu não lembro. Nada de cartinha? Sem cartinha? A tia vai ficar meio pistola, né? Tá aqui. Opa! Sou eu mesmo. Salve! Acenda-se as luzes. Fiat Lux. Faça-se luz. Luz na passarela que o Solzoni está chegando. Podia ser um pouquinho menos bruto. Podia, né? Mas tudo bem. Tá me seguindo? Vem cá que tu tá com a doze, querida. Vem cá. Não me perca de vista. O que nós temos aqui? O horizonte maravilhoso. Não, morreu. Ele era o primeiro da lista, gente. Lembra? Se ele morrer, ele tá só cobrindo o papel dele. Ok. Faz um pouquinho de barulho desnecessário isso aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Pra cá, querida. Siga o mestre. Siga o mestre. Nós vamos andar no zigue-zague pra ver se tem carta, entendeu? Ó, carta. Não? Beleza. Então segue. Segue quem? O mestre. Isso aí. Tu tá com a doze. Tu devia estar na frente. Opa. Opa. Talvez eu tenha ido pro lugar. Olha. É o carro da desova. Aliás, já não é pra amanhecer logo, não. Sim, na escola. Me protege. Tá. É. Com certeza. É. Só, é, me protege aí, tá? Não. A porta, a porta. Lembrei. Tem um lobisomem ali. Tem lobisomem ali, tem lobisomem ali. Não. Nossa, não. Agora que me dei conta. Não. Faz isso não, faz isso não. Beleza. Parece que a mamãe de alguém não ensinou o filhinho a limpar a bagunça que fez. Nossa, mano. Não, pera. Eu devia ter pedido armas, pá. Vamos ver como essa coisa funciona. Beleza. Não é tão difícil. Nossa, que saco. Tem lobisomem ali, tem lobisomem ali, a tia da carta me mostrou. Tem lobisomem ali. Não quer. Não, 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 não. Tem lobisomem ali. Tem lobisomem ali. Conseguiu. Tem lobisomem. É, acho que descobri minha vocação. Tava na hora. Tá. Agora vamos ver se eu consigo fazer isso funcionar. Não, 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 não. Isso. Não, não. 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 Levanta o carro. Não. Não, não era pra ter salido no carro, não. Jilla, fora. Jilla, você é idiota, eu ainda tô no carro. Lá, lá, para. Jilla. Eu tô no carro, porra. Que porra que você tá fazendo? Jilla. Jilla. Tira a porra do lobisomem. Da porra do carro. Dá um tiro. Anda logo, porra. Bater carro, buzinar. Buzina. É, eu lembro que o lobisomem, ele se irrita com o barulho, lembra? Eu não lembro em que momento que a gente fez isso, mas eu lembro disso. Ai. O dia, cadê a doze, gente? Não deu nada. A doze. Gente, por que que vocês deixaram as armas de vocês em lugares que vocês não alcançam? Vem, neném. É fumante? Toma fogo aí, então. A doze. A doze. A doze. A doze. A doze, gente. Cadê a doze? Cadê a doze? Vai, jogo. Eu consegui. E aí, caceta, é isso. Meu Deus, cara. Maneta, e ainda assim eu consigo levantar e operar um guindaste. Maneta é uma gíria desrespeitosa, gente? Eu não sei, tá? É que assim, eu sempre fui... Durante a minha criação o pessoal falava isso. Obrigada, você salvou a minha vida. Se eu fui desrespeitoso não foi a minha intenção. Me perdoem. E faz piada. Ele é maravilhoso. A doze está aí, olha que loucura. Já pensou em, sei lá, usar? Faz sentido. Ainda bem que eu pensei rápido no bagulho da buzina lá, mano. Eu lembrei que tinha um lobisomem que tinha tomado uma ruim antes pra som. Eu pensei, vai tomar buzinaço. Dois e vinte e nove da manhã, recém. Não dá pra gente ficar aqui. O Dillon disse que é seguro. Tá, é, mas eu não quero ficar aqui esperando. Ai, querida, deixa que ser trouxa. Nós, literalmente, só temos que esperar. Só esperar amanhecer, né? Tá, mas falta proteção. Vai procurar alguma coisa. É melhor que ficar parada. Ai, meu Deus. Opa! O Papa! Encontrei meu bebê. Vou até, ó, como é? Não é a última carta? Pensei que era a última carta. Peraí, tinha... Tinha cinco cartas aqui nesse episódio? Ô, Papa! Meu bebê! Você viu o que fizeram conosco? Como nos machucaram? Ele ainda está por aí, sozinho. Eles o caçam toda noite de lua cheia, munidos de prata. Tentamos acabar com a maldição que trouxeram pra eles mesmos quando incendiaram meu show seis anos atrás. Crianças, crianças idiotas, mas o meu Silas, meu lobinho branco, ele tem que ser protegido. Não siga este caminho, você entendeu? Lembre-se de como te ajudei até agora. Cara, peraí, essa carta aqui é muito direta, velho. O meu Silas. Silas. A velha falou sobre Silas. Quem que era Silas? Eu não lembro quem era Silas. Não siga este caminho. Eu lembro-se de como te ajudei até agora. Ele ainda está por aí, sozinho. Eles o caçam toda noite de lua cheia, munidos de prata, tentando acabar com a maldição que trouxeram pra eles mesmos quando incendiaram meu show. Cara, eu acho que eu entendi a história. Eu acho que eu entendi a história. Ó. Eles caçam toda noite de lua cheia, munidos de prata, tentando acabar com a maldição que trouxeram pra eles mesmos quando incendiaram meu show. Seis anos atrás. Isso significa o quê? Que o Silas, que é o filho dessa veia, provavelmente a veia das cartas, provavelmente ele foi o primeiro lobisomem. E essa maldição foi feita quando os Hackett queimaram o circo seis anos atrás e a mulher agora quer vingança. Transformando todo mundo em lobisomem. Agora, essa mulher, ela está morta, obviamente, porque ela é um espírito que aparece de vez em quando. Mano. Tenso. Momentos de tesão. Quer dizer, tensão. Não, era só pra tu olhar, tá? Tu não vai lá em cima. Vai aguentar, fica tranquila. Fica tranquila. Vai aguentar, eu acho. Se não aguentar também, problema é seu. Agora, como é que nós pegamos isso aqui? Ah, do prólogo. Mijaram aí, querida. Vai ter que desinfetar com álcool gel, tadinha. Mas, então, eu vou ter que seguir aquele caminho da carta ali, cara. Porque, porra, nós vamos ter que matar o Teucilas aí, tia. Ele é a maldição das maldições, velho. Ele é a big maldição. Ai, caceta, não faz isso. Eu estava brincando. Tá, ali é a Ema. Beleza, é a Ema. Calma, relaxa. Calma, relaxa. Calma, relaxa. Relaxa, Suzanos. Relaxa. Relaxa. Relaxa, ok? Oi, Ema. A área de... Sala de monitoramento. O fusível principal sumiu. Por isso a energia acabou. Por que alguém freia isso? Balas de... O que é isso? Cartuches de prata. Como vieram parar aqui? O caçador deve ter derrubado. Deve ter sido assim que ele subiu e atacou a Catelyn. Esses cojões estão em todo canto. Ok. Então nós temos que procurar a fusível. Ah, daí daqui a gente sobe, é verdade. É, vai dar direto no escritório do tiozão, né? É. Então vamos abrir. Por que? Não sabemos o que tem lá. Exato. Você não prestou atenção em nada? Nada mesmo? Ok. O que eu tô dizendo é... É bom ter uma rota de fuga, né? Entendeu? A gente não sabe o que tem lá no chalé. Também pode ser uma boa alternativa pra gente se defender. Faz um pouco de sentido. Ah, pera aí, pera aí. Tem um degrau aí que tá ruim. Eu lembro. Meu Deus, tem um degrau que tá ruim. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Memória fotográfica. Olha. Olha, olha o que o Solzones disse. Deixa a porra. Aí, ela deu uma cabeçada no bagulho. Tadinha. A 2 não tá mais ali, né? É, então não tem muito o que fazer aí não, querida, viu? Tinha de bom aí, já não tá mais. 15 para as 3 da manhã. Ah, cara, passa logo o tempo. Que agonia. Nossa, como é que ela não virou lobby mulher ainda? Eu não tenho que descansar. Você vai melhorar logo. Beleza. O olfato dela ficou melhor. O olfato dela ficou melhor. Eu acabei de me dar conta de uma coisa. Se eu utilizar aquela carta que eu acabei de pegar, que é a do Silas, que ela falou para ou não ir naquela... Abusado você, né? Mas se eu fizer isso, eu vou saber quem que é o lobisomem de verdade, o que tem que matar. Porque para para pensar, eu não sei distinguir qual lobisomem é qual. Um lobisomem pode ser o Chris Hackett, outro pode ser o Max. E um pode ser aquele dali, ó. Oh, meu pênis. Oh, meu santo pipiu. Oi. Acho que tá bem explicado. É o Chris, pá. Acho que é o Chris. Acho que encontramos o Chris Hackett. Filho da puta. Filho da puta. Meu Deus. Agora não, agora não. Eu vou lá. Espelho de prata. Espelho de prata. Bobby! A arma! Ah, pensando bem que vou desmaiar. Não, eu mandei atirar nele. Ô filha da puta de jogo. Tá, peraí, só um segundo. O jogo me falou que eu tinha que atirar no outro cara lá. Não falou? Falou. Eu fui atirar no outro cara lá. Ou será que ele tava me dizendo que era isso que ia acontecer se eu atirar? Tá. Vamos tentar então. Vamos atirar, atirar reto agora, vai. Vamos atirar reto, vamos ver no que dá. Bobby! A arma! Ah! 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 Vou desmaiar! Isso fica melhor cada vez que eu vejo. Ah! 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 Atira num... Ah! 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 O que você deixa eu mudar? Quem é essa? Essa é? Quem? Para. Ah! É... É a Laura? Ah! Ah, é? Você ficou pelada do nada. Da impressão minha. Ah! Você fico pelado do nada? 할... Áه... Valeu... Por não... Me matar... Aquela visão era o que dizia que o que acontecesse se eu atirar em outro bicho Entendi Que? Você acha que acabou? Ainda não acabou É, tem que matar os Silas, né? Eu não to entendendo, o Chris morreu O Chris não era o primeiro É, é o Silas, né? Isso não é possível Caleb Kaylee A garota que você matou O irmão dela Não O que? Não, acho que não, acho que você ta errado, querido Caleb mordeu o Chris e a Kaylee O Chris só queria proteger eles O meu irmão era um homem bom Mas então quem mordeu o Caleb? Silas Eu to caçando ele há anos Ele é Um cigano, um peregrino Sumiu há muito tempo, mas esperávamos que voltasse pra acabarmos com isso Enfim, houve relatos por toda a costa, uma criança feral albina Um lobo branco gigante Lobo branco O que? O que você disse? Onde? Onde viu ele? Nas cabanas hoje, mais cedo Quando? Hoje Ok É, isso faz sentido Tudo faz sentido Ele deve ter voltado a um tempo Foi ele que tirou vocês da estrada há dois meses när Ele é que a gente atropelou então no prolo Me ajuda Me ajuda Ainda podemos salvar o Caleb Podem salvar o que sobrou da minha familia Nós podemos salvar quem ainda está vivo Que diabos iria te ajudar porque eu iria confiar em você Ah, mas não, vamos para o desconfiado Por que eu iria confiar em você? Não estou pedindo para confiar Estou dizendo que podemos acabar com isso Se o Silas morrer, todos serão curados Todos que ainda estiverem vivos Acima dali Pera, agora que eu me dei conta Agora que eu me dei conta de uma coisa Eu não cheguei a me tornar um zoom com o Ryan É, era uma boa, né Mano, o Ryan, ele se tornou Ele chegou a se curar do sangramento? Você teve a sua chance Teve a chance De acabar com aquela família horrível e falhou Opa Acho que você... Não importa Ainda há tempo Você ainda pode sair por cima O passado é o passado Mas que tal Darmos uma olhada no futuro? Peraí, tia Tô tava me... Morte A morte assume muitas formas Pode significar mudança Transição Transformação Geralmente é interpretada com um sinal de esperança No seu caso, só significa Significa a morte mesmo Tia, é possível que tu esteja lendo o Futuros De forma que me engane e faça te ajudar? É possível que eu esteja sendo enganado? A vitalidade de um novo dia Ainda há tempo de acordar com o calor De ter sobrevivido à noite Suas escolhas, suas ações Sua própria vida está em jogo Cabe a você Encontrar seu caminho na escuridão E ver o sol nascer mais uma vez O Papa? Onde você o encontrou? Onde você o encontrou? Ele não devia estar aqui Ele já sofreu demais Não, 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 não Meu bebê Você viu o que fizeram com a gente? Onde você o encontrou?